Glória a Deus! Bom dia, bom dia, bom dia com Deus pra você, que Deus abençoe muito poderosamente a tua vida. Eu quero ser um profeta, um canal de Deus pra você nesse instante. Quero orar contigo, quero orar por você. Mas antes disso, deixa eu te entregar uma palavra muito necessária. Isaías, capítulo 60, verso 22, diz assim, Eu, o Senhor, no momento certo, farei com que tudo isso aconteça muito depressa. Olha que palavra reveladora. Deus aqui lança uma promessa, mas esta promessa tem um tempo certo. Eu sei que é muito difícil pra você esperar. Eu sei que é muito difícil o momento e o processo. Mas escuta, saiba que aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Porém, é necessário que você compreenda que este mesmo Deus que prometeu, Ele também disse, Eu, o Senhor, no momento certo, farei isto acontecer. Entenda, meu amado irmão e minha amada irmã, que Deus é um Deus de promessa, mas de promessa num tempo certo. Ele sabe exatamente a hora de agir. Ele sabe exatamente a hora de entregar. E quando chega o tempo, Ele faz isso rapidamente. Num tempo recorde. Algo que nos surpreende. Por isso, descanse o seu coração e não estrague o que Deus tem para a sua vida. Não atrupele as coisas. Tenha paciência, como diz o salmista. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Quando você não tem paciência para esperar aquilo que Deus tem para a sua vida, você coloca tudo a perder e você acaba desistindo do que Deus tem para a sua vida. Você só retarda as coisas. Por isso, confie em Deus, na promessa dEle e espere o cumprimento. Espere o tempo certo, que é o tempo de Deus. Receba esta palavra no teu coração. Eu quero, nesse instante, orar com você. Se ainda não me conhece, eu sou o pastor Cristiano Leal. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, olha, não perca tempo, não. Abaixo desse vídeo tem um botão de inscreva-se. Clique aí e faça parte do canal. Clique no sininho também, pois todos os dias eu tenho algo de Deus para a tua vida. Olha, clique também aqui no joinha abençoado. E escreva aqui nos comentários. No tempo certo, Deus fará acontecer. Olha, essa é uma palavra profética de Deus, uma palavra de fé que você precisa verbalizar. Escreva aqui. Clique no joinha e escreva aqui embaixo. No tempo certo, Deus fará acontecer. Verbalize e escreva aqui. Hoje eu quero que você seja canal de Deus para sete pessoas. Chame sete pessoas para receber esta palavra, para participar desta oração. Você vai compartilhar com sete pessoas e dizer, amiga, amigo, participe desta oração aí. Vai te abençoar demais, tá bom? Conto com você. Seja você canal de Deus para outras pessoas. Compartilhe também no status do seu WhatsApp, do seu Instagram. Isso é importante. Isso faz com que outras pessoas sejam alcançadas. Põe a mão no teu coração. Vamos ao nosso momento de oração. Pai querido, Deus o Senhor me usou poderosamente para falar a esta mulher. Para falar a este homem. Para ser canal do Senhor. Para trazer a resposta que esta mulher estava pedindo. Para trazer a resposta que este homem estava pedindo. Meu Deus, e agora eu oro no sentido de que toda ansiedade, toda pressa, caia por terra. Porque muitas vezes a ansiedade tem impedido esta pessoa de viver aquilo que o Senhor tem para a vida. Tem estragado muitas vezes aquilo que o Senhor tem. Tem abrido mão daquilo que o Senhor tem. Mas em nome de Jesus, aquieta, Senhor, este coração. Hoje é dia de corações se aquietarem. E eu estou aqui orando para isso. Que a paz do Senhor comece a envolver o coração desta mulher. Comece a envolver o coração deste homem. E que toda ansiedade, toda pressa, toda inquietação seja dissipada deste coração e desta vida. Esta mulher, este homem, sentirá neste momento a Tua paz. Sentirá, Senhor, refrigere na alma, alegria no coração. O tempo do Senhor é oportuno e certo. E eu quero liberar esta palavra. Abençoar esta vida. Meu Deus, abençoa. Sobre maneira, aqueles que vão compartilhar esta palavra. No status do WhatsApp. No status do Instagram. Ó Deus, enviar para seus amigos. Pessoas precisam ouvir esta palavra. E que esta mulher que ora comigo, este homem que ora comigo, compreenda isso e faça isso. Seja instrumento do Senhor para outras pessoas. Que este dia seja um dia de bênção. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Olha, não deixe de compartilhar esta palavra e abençoar outras pessoas. Amanhã, não perca a oração de amanhã. Deus te abençoe, um forte abraço e até a próxima.